Eu amo demais, quando assim, assim não vou continuar E você me encontra durante o dia E quando é noite, tem que voltar Quero ouvir seu... Lindo é alguém chegar com frio Segurar comigo assim, mas... Sou... Eu não quero sentir o sócio Jamais, querida, consentir E quando é noite, tem que voltar